Refel vs. LC, LC começa familiar, eu quero ver, eu quero ver! Zerker! Row, bow, bow! Uuuuh! Ah, mano, um pouco mais tá lá embaixo. Vem, vem, chega! Uou, 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 uou! Aê! Pena que na rima você sai Joe, clássico como Snoop, cê sai da Death Row, cê tá ligado? O que que fui? Clareza na ideia, mas na suas rima, clareza cê não possui. Cê tá ligado? Essa disciplina clara que você conhece, a Clara Lima. É foda mesmo que eu mando minha rima, tio de coração, prestando a união. Cê tá ligado? Fazendo verso improvisado, porque eu não sou moleque. Estouro sua cabeça nas caixas representando o rap entre os flaps. Cê entendeu? Tô pó de pá pela vida, rimando até peito a peita do MC. Da clareza na ideia, pureza no coração. Cê tá ligado que você é mó cuzão, porque o rap a mente se ergue. Você é cuzão, não é vitorioso e na batalha hoje cê perde. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ô vacilão, aqui você não tem o dom. Eu tô com a peita do MC e você dele tá copiando o flow. Então, vai tomar no cu. Dá uma abaixada, você sabe que você não é o disco. A clareza tá na ideia, nada impede. A clareza tá na ideia e se quiser sexta-feira já tem a LED. Então, independente tio, cê tá ligado dessa fita que agora você não viu. Eu não vou ganhar, eu vou perder, que relevância. Até porque essa frase é super concordância. Ô, cê tá tirando o memo na moral, cê tá ligado serramela no instrumental. Então, eu falo aqui improvisado, eu saí da Death Row porque você é igualzinho o Sugar Knight, é dois safados. E aí? Barulho pras rimas do LC! Barulho pras rimas do Refel! Fazer o Refel, o Refel recomeça. Vai que vai! Ó, ó, e o LC é o quê? O B! Cê tá ligado, tá contando, independente, cê perde improvisado. Mas aqui meu aliado, sua mente organizado. Eu bato, tá espancado, cê segura o resultado. Cê sabe que agora você tá desorganizado. Só que independente, pra você é modificado. Cê sabe que eu vou no improvisado. Te quero, tá tentado, e mesmo assim, eu nem fico preocupado. Cê sabe que é assim, então você toma cuidado. Então se põe no seu lugar, cada um no seu quadrado. Cê sabe dessa fita, que agora meu aliado dessa fita, cê não sabe um terço desse legado. É tipo Death Row, eu sou Tupac, cuzão. Cê delírico pra passar visão pra mais de uma geração. Cê entenda pra participar da visão, tá ligado que não é só pra falar. Ele é ruim, e não continua na sina. Pra sua informação, vou te dar uma aula. Dom com flow no rima. Cê entendeu, tô fó de pá, pela batida. Cê falou que até confio, o flow que é do Emicida. Cê tá ligado, eu rimo assim. Ele é referência pra mim, como sabotage, hakin. Cê entendeu, tô fó de pá, não se esqueça. Você perde, porque da LED é muita referência pra sua cabeça. Cê tá ligado na diferença, Manu, ela devasta, não é LED. É o Day, eu te bato em qualquer praça. Cê tá ligado! Cê tá ligado! Cê tá ligado! Cê tá ligado! Tchau, mano! Cê tá ligado! Cê tá ligado! Não sou cuzão igual o sangue, o rap corrói, mas pode ter, eu sou big e cê nem é um bad boy, cê entendeu qual que é a fita mano, você fica bad, só que cê não passa de um boy. Sou inspiração ou sabotagem na questão, só quem cê faz rap, as vezes é mais que obrigação, cê quer um improviso bom, chapa o copo, então vai aprender que o dinheiro carreiro, insulique e tinoco, por que cê tá ligado eu mando bem, me inspira em sabotagem beat clássico, voltando e é o ganja man, cê entendeu qual que é a fita, eu te destroço pega mpc, tá é fácil um beat, cê tá brisado, entenda bem, eu tô achando que você te apoia, então cuidado com a ganja man, eu não tô diminuída, por que sabe que independente você sempre perde nas batidas, eu não tô brisado, você se enrola, cê tá ligado que suas rimas pode crer, não cola, cê entendeu, não pode crer, meu mano, esse rap cê perde, não cola, só que eu que colo e te espanco lá na leve, é, uuuh, prova, você cola e funcionário burro sempre perde a prova, cê tá ligado, vai pra Etiópia, minha não cola, até porque minhas ideias são ideias próprias, cê tá ligado, essa é diferença, eu sou funcionário do mês, esse mano não passa do meu freguês, o funcionário do mês, mas eu não respeito o meu cliente, cê não respeita na moral, até porque o cliente vem nessa pegada, a parceira te dá um pau, então cê entende, cê tá em choque, é funcionário, o MEC cê tá sem caquim, das rimas roubou o estoque, cê tá ligado, eu faço hit, tá se perdendo, vê se rima é encaixado com o beat, então eu chego pra rimar, é MEC dia 30, pode crer que eu vou te dar um pau no show do BK Aê, ó, vai dar um pau dia 30, não comemora, então treina as decoradas pro dia 30 que o coro se toma agora, então cê tá ligado aqui meu aliado, treina que quem sabe você consegue um pouco mais com esse seu ódio incubado Uoooooooh